Era 13 de janeiro em Fazenda Rio Grande. Daniela Eduarda Alves tinha 23 anos e foi morta a facadas pelo marido dentro de casa, na frente da filha de apenas 2 anos. Um trauma que vai acompanhar a criança pelo resto da vida. Ela contou com o pai dela, pegou a mãe dela e chacoalhou. Falou assim. Mas ela sabe que a mãe tá morta? Não, ela tá falando que a mamãe dela tá trabalhando e o pai dela também. Os vizinhos ouviram a discussão do cara e amaram a polícia oito vezes. Um vizinho tá agredindo a mulher que faz tempo que não pode nem ouvir a voz dela, mãe. É a terceira vez que eu tô ligando. Aí já tá sendo encaminhado o atendimento aí. Meu Deus, mas por que demora tanto? Não aparecia, não vinha a polícia. Duas horas e meia levou pra chegar. E ela sendo torturada e ninguém, os vizinhos querendo pular e com medo, com medo dele tá armado, com medo de fazer alguma coisa. Todo mundo tinha medo. A resposta veio tarde demais. Duas horas e meia depois, quando a viatura chegou, Daniela já estava morta. E o marido, Emerson Bezerra da Silva, tinha fugido para a casa da mãe em Curitiba. Ele foi preso dez horas depois do crime e contou como a briga do casal começou. Ela pegou o vidro e enviou na minha perna, na minha garganta. Eu tô vendo que você tá com um corte no pescoço mesmo, né? O que que foi isso? Era que passou o vidro na minha garganta. Mas antes de você pegar a faca, o que que aconteceu? A gente tava discutindo só. Quase três meses se passaram e hoje acontece a primeira audiência do caso. Oito testemunhas serão ouvidas, além do interrogatório de Emerson. A expectativa é de que durante a audiência seja definido se ele será levado ou não a júri popular e por quais crimes. Ele podia tá bêbado, podia tá drogado quando ele vivia por aí pelos cantos, mas ele sabia o que ele tava fazendo. Porque ele teve consciência de pegar a Lívia no colo, entrar num carro e fugir. E dirigir por vinte quilômetros. Então ele sabia o que ele tava fazendo. Quem ama cuida, quem ama protege, quem ama ajuda. Quem ama não quer que a pessoa sofra. Ou ao contrário, né? Quem ama dá várias facadas, cinquenta mesmo? Parece. Não pude contar, não consegui. E ele parece que tinha quinze cortinhos. Será que doeu ou não? Que amor. Imagina, será que ele tava falando eu te amo ali? Eu te amo, eu te amo e lá, cortando a menina. Imagina se ele não amasse. E então eu te amo. E aí E aí E aí E aí E aí